Só pra te agradar, ao vivo e a cores Hoje um casal Me fez lembrar os dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Da fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar onde for E a capa de vez com essa dor No fim do arco E a capa de vez Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu quero levar Uma vida Moderninha Deixar minha Beguinha Sair sozinha Não ser machista E não mancar O possessivo Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me morto Mas eu me morto de ciúmes 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 Eu me Ciúmes Eu me mordo Eu me mato Eu me agarro Eu me acabo de ciúmes 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 Eu me morto Eu me mata Eu me agarro Eu me acabo de ciúme